Meus amigos e minhas amiguinhas, vamos bordar um pontinho de novidade hoje, principalmente para quem ainda não bordou, mas iniciante, e para as que já sabem que não bordou ainda. Um pontinho de girassol, bem facinho. Eu disse a vocês que eu ia botar uns pontinhos fácil por causa das iniciantes. Então, vou botar, vamos lá, prender. Precisamos de agulha, vou bordar com a número 18, vou bordar com essa aqui, que é da Círculo, vou precisar de uma tesourinha, bastidor, um pedacinho de pano. Coragem e muito amor para bordar para vocês. Vamos fazer essa rosinha aqui. Vou fazer dessa cor. Pontinho de girassol. Vamos lá? Vamos lá? Chegamos aqui. Aí, vamos colocar a agulha aqui dentro, fazer ele o mais fácil possível. Quando chegar aqui, você vai segurar para ele não sair. Aí, bota novamente. Se ele entrar, como fez agora, para me fazer vergonha, aí você puxa novamente para fora, segura com a mão. E vamos assim, porque depois a gente vamos cortar. Vai só em ponto de costura e vai colocando ele, vai segurando. Aqui, a gente vai regulando e botando aqui. Mesmo que fique um menorzinho e outro maior, não tem problema, porque a gente vai aparar com a tesoura depois, tá vendo? Tudo bem aqui. É muito facinho para quem está aprendendo agora, que não sabe fazer uma rosinha e quer fazer uma rosinha. Então, aí, aqui é mais um motivo que você tem. Eu estou segurando ele aqui para não correr o canto. Porque no final de tudo é que a gente faz a... Amarração. Está vendo aqui? Tem uns que ficam em forma de umas vassourinhas. Isso aí eu ainda vou ensinar. Isso aqui eu gira sozinho. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E vamos colocar mais desse lado. Mais desse lado. Não deixa a linha entrar toda de jeito nenhum, porque se ela entrar toda, pronto. Está vendo? Quando chega aqui, você só ia passar para cá, ó... Segurar... E já faz... E já faz... Mais outro. Está vendo? Super fácil. Só... Colocando, segurando aqui, ó... Aqui, ó... Aqui, agora a gente vai dar uma amarração... Para não se escapulir mais. Aí, aqui... Vamos só fazer o que agora? Cortar... E aparar... É como cabelinho. Eu vi esse cacho aqui num paninho. Eu amei. Eu disse logo... Eita, vou fazer para menina. Aqui, você pode pegar o moinho assim, ó... Apara... Abre ela... Se quiser botar mais cheinha, você bota... Mas para o vídeo não ficar longo, eu não vou botar... Porque eu ainda vou botar o miolinho, viu? Aqui, bem no meinho... Você vem... No meinho... Está vendo? Aí, faz assim, ó... Um... Dois... Segura aqui, ó... Segura ele... E... Afastou, pronto. Está feito o vídeo. Só segurando... O ponto que foi feito. Só dando uma seguradinha nele. Aqui, se você quiser, pode botar marlinha... Como eu botei nesse... Para ficar mais cheinho. E pronto. Está feito o girassol. Apesar que girassol é amarelo... Mas aqui no bordado a gente pode fazer a cor que a gente quiser. Se quiser diminuir aqui os pelinhos dele... Para ele ficar mais pequenininho... Como esse ficou... Diminuímos... Está entendendo? Está entendendo? Assim... Esse aqui é tipo um cabelinho, né? Parece um cabelinho. Aí a gente vai cortar... Pronto. Ainda ficou mais bonitinho. Dê um likezinho aí para mim, se eu merecer. Compartilhe com as meninas. Viu? E um beijo em vocês todas, minhas queridas. Tchau, tchau.